Procon SP notifica a operadora sobre 5G. Segundo o órgão, as companhias devem deixar mais claro para os clientes como o 5G vai ser disponibilizado, quais aparelhos de fato são compatíveis com a tecnologia, se é preciso trocar de aparelho, entre outros fatores. O Procon também aponta para a necessidade de comprovação dos valores cobrados no ajuste do 4G para o 5G e como os planos já oferecidos serão readequados aos consumidores. A data limite para que as empresas respondam aos questionamentos do Procon é dia 6 de setembro. Sobre Petrobras, o Cade aprovou a venda da refinaria Reman para o grupo Aten. Esta não é a única refinaria da Petrobras à venda, outros três ativos de refino estão disponíveis para o mercado. Além dos recursos que devem ser recebidos pela Petrobras, a transação é positiva porque diminui a exposição da companhia ao negócio de refino e afasta o fantasma do controle de preços. E buscando se capitalizar, o IRB vendeu sua sede por R$ 85,3 milhões que foram pagos à vista pelo SEBRAE. Até 31 de dezembro, SEBRAE e IRB vão dividir esse espaço dessa propriedade que foi vendida ao SEBRAE. O IRB também deve receber R$ 100 milhões de um acordo extrajudicial com o empreendimento Casa Shopping. Ambos os processos de negociação fazem parte da estratégia de otimização da estrutura de capital e reenquadramento dos indicadores regulatórios. E também o IRB tem a intenção de levantar R$ 1,2 bilhão de reais de capital e deve fazer aí esse aumento de capital, né? Mudança no conselho e na diretoria da Rappi Vida. Christopher Hilley, Márcio Uti e Lício Sintra renunciaram a seus cargos na companhia por motivos não comunicados ao mercado. No lugar dos conselheiros que renunciaram entrarão Michael David, Silvia de Souza e Alberto Serrentino. E tem mais dança das cadeiras, hein? Depois de três anos como CEO da BRF, Lorival Luz deixa o cargo a ser ocupado pelo atual CEO da Marfrig, Miguel Goulart. A mudança pode ser um sinal dos primeiros passos para a fusão integral entre as duas empresas. Por fim, o BMG comunicou a aprovação pelo Conselho de Administração de uma reorganização societária com o objetivo de criar um braço de seguros. Para este fim, será criada uma holding chamada BMG Seguradora, que junto à Phoenix One vai comprar a MG Seguradora por R$ 18 milhões, sendo 60% para a BMG e 40% para a Phoenix. A operação depende da aprovação do CAD e do BC também.